Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que coisa! Uma bebe cozinha. Gente, gente, essa feira vai entrar pra história. Mas aí, será que a gente conseguiu arrecadar o dinheiro suficiente? Eu acho que só mais tarde que a gente vai saber. Jura? É, tem que esperar a feira acabar, né? Ainda tem muita gente lá fora. Sinal de que ainda tem muita grana pra entrar. Uau! Será que agora seria a hora da hora? Eu soube que você vai casar? Vou. Te incomoda? Nem um pouco. E... Será que você podia ir ao meu casamento? Depende. Do quê? De quando for, né? Porque eu tenho aula e tal. Eu dou um jeito de ser nas férias. Eu vou. Ah, e você pode levar o seu namorado e a sua irmã postiça, tá? Ok. Será que agora eu mereço aquele abraço? Eu não sou muito de abraço, né? É. Desde pequena. Você lembra? De tudo. Tudo. O seu sorriso, a sua curiosidade, o seu afeto. Afeto? É, filha. Eu morro de saudade de você. Amanhã eu vou embora. Mas eu vou em paz. Você tá feliz, né? Sou. Bom, eu... Eu já vou indo. Tchau, pai. Boa viagem. Eu mando notícias do casamento, tá? Eu quero muito que a Roberta vá. Se for nas férias... Eu vou cuidar disso. Tchau, Leonel. Tchau, Eva. Tchau. Nem acredito que ele já foi embora. Ele sempre vai, né? Essa é a única coisa certa disso tudo. Ai, filha, desculpa. Não foi minha intenção. Não, tá tudo bem. Tudo bem. Sério? Por quê? Porque às vezes eu acho que você assume umas responsabilidades e eu esqueço que você... Eu não sou criança. Tá vendo? Ai. Ai. O que que foi isso? Ai, me deu vontade. Não pode? Não pode. Ai, bebezinho. Ai. Filha. Você ficou bolada com essa confusão toda do seu pai? Claro que não. Verdade? Ah, mãe. Ele entra e sai da minha vida desse jeito faz tempo. Daqui a pouco ele arruma outra coisa pra incomodar. Ai, Roberta. Deixa de bobagem. Você sabe que ele te ama. Depois eu é que tenho a cabeça no mundo da lua. Boa tarde. Ai, ele não esqueceu nada, não. Entra, Diego. Ô, mãe, deixa ele entrar. Entra. Claro. Tá tudo bem? Agora tá, né? Ó. Juízo, hein? Tá tudo certo com o seu pai? Tudo. Do jeito que dava com o meu pai. Entendi. A Alice tá vindo pra cá. E? É, a Betty pegou os dois no quarto do Pedro. Sério? É, não rolou nada. Mas você sabe como eles ficam quando a gente se solta um pouquinho. Gente, a Betty vai contar pro Franco. Fato. Você já reparou que é só a gente voltar pra casa que as coisas desandam? Dessa vez não foi com a gente. Ainda? Não era nada demais! Ah, nunca era! Tá um barulho lá em casa por causa do Pedro e da Alice. Eles acham que a gente tem quantos anos, hein? Menos de 18. Mas muito mais do que 10. Será que eles acham que a gente quer fazer as coisas sem pesar antes? Com certeza. Mas e você? Hum? Você pensa na gente? Tipo, primeira vez? Ah. Ah, penso, claro. E como você pensa? Ah, eu acho que tem que ter água. Claro. Chuva. Chuva é lindo. Onde? Ah, não sei. Em um lugar deserto. Em uma barraca. Aí a gente se aproxima devagar. Um beijo. Um beijão. de fogo. Abajar armado. E a chuva caiu. Te gindo no colo. Um beijo para a barraca. E você será feliz E fazer chorar E eu vou E eu vou E eu vou E eu vou E eu te quero Sempre você é todo mundo pra mim Te amo Vem comigo E pra ser feliz Eu sei E eu acho que não é know E eu vou Depois de eu acho eu E eu vou E eu não tenho Eu sou Até entender que eu não vou ver o que é melhor Mas eu te quero, sei que você é o melhor pra mim Te amo, eu venho comigo, mas eu teria se você é eternamente Você é o melhor pra mim Adorei Vai ser exatamente assim, eu tenho certeza Não Vai ser melhor, porque não vai ser um sonho, vai ser real Diego Oi, Roberto Boa noite Oi, pai É bom encontrar vocês dois aqui Por quê? Eu tava pensando em levar vocês dois pra jantar Nós dois e o senhor Por que não? Assim, de repente É que a gente mal se vê, amanhã vocês voltam já pro colégio É que... Algum problema? A gente já tinha marcado de jantar na casa da Alice É, inclusive a gente já tava de saída, né Diego? É, é assim, a gente já tava de saída Mas, obrigada pelo convite Tá bom Tchau, pai Tchau Roberto É isso que vocês ouviram Como é que é? Não vai ter mais jantar Por quê? Já vi tudo Esse rapaz aí passou dos limites hoje Tô acreditando Nem eu Deixa, Roberto Deixo nada Esse cara tem que ouvir Esse cara, por acaso, sou eu? O que que você acha? Eu acho que você não tem que se meter nessa conversa, Roberto Eles são meus amigos E a Alice é minha filha Coitada dela Ô, Roberto, eu acho melhor você... Não, eu sei o que eu tô fazendo O problema é esse, vocês não tem ideia do que fazem Você tá destratando os meus amigos Pois esse teu amigo aí quase fez uma besteira muito grande com a minha filha Amar é besteira? Nenhum de vocês sabe o que é amar Ah, então tem idade pra isso também Claro que tem Reacionário Ah, é assim? Então você também Eu o quê? De castigo, pode subir Você não manda em mim Roberto, essa conversa de novo Já que você tem problema em entender as coisas Aí é que você se engana Eu mando em você sim E você vai subir agora Ah Tá esperando o que pra ir embora? Levar um papo sério com você Acontece que eu não quero bater papo nenhum com você Ok Mas fica sabendo que eu amo a sua filha E respeito muito ela Essa vida anda Eu também amo muito a Roberta E... A vida anda mesmo Não vou mudar Por você nem por ninguém A loucura dele achar que eu vou ficar de castigo Fala baixo Eles saíram Como é que você sabe? O carro não tá na porta Eu tô aqui sim Pai? E daqui hoje ninguém sai Tchau